Música Fala filhotada do Mau Aqui quem fala é o Chucky Sejam bem vindos a mais um vídeo de construção no canal E dessa vez eu estou trazendo mais uma construção em 5 minutos Então eu tenho que ser rápido Então galera, a última vez que a gente fez uma construção em 5 minutos Foi um carro né Mas tipo antes disso a gente fez um cogumelo E foi o cogumelo marrom E dessa vez eu estou trazendo a continuação daquele vídeo Que é o cogumelo vermelho A gente vai precisar de 3 blocos para fazer esse vídeo A gente vai pegar essa pedra do Andy Vamos pegar a argila tingida Essa vermelha E essa argila branca Então vamos lá Para começar vamos pegar esse negócio para fazer A O cabo do cogumelo O que a gente vai fazer Vamos fazer um L assim com um a mais de um lado E aí a gente vai pegar e vai colocar dois aqui no meio E nesse daqui E numa dessas pontas a gente vai colocar um assim É... Na verdade é Isso aí E aí Na onde a gente colocou a gente vai colocar tipo assim Fazendo um V de cabeça para baixo E... Com esse V de cabeça para baixo A gente vai vir no lado que não tem nada E fazer um quadradão assim E aí a gente vai pegar E eu estou olhando aqui No meu celular Que é onde eu faço as construções Para ficar mais fácil de... O jeito mais fácil de fazer A gente faz um L assim Depois do quadradão E aí a gente sobe um bloco Esse bloco aqui do mesmo Sobe mais dois Sobe mais dois Mais três E aí vamos fazer desse L Esse L aqui Está certo assim A gente vai colocar mais um para o lado E colocar um aqui E aí a gente vem Com esse daqui E vai fazer mais um quadrado Assim Que nem a gente fez do outro lado ali Beleza Fazendo esse quadrado Já está meio que pronto o cabo Só que desse lado aqui Está meio vazio E aí caramba Estou grudando o falo No meio do... Ele não pode Ainda mais numa construção De cinco minutos E aí vamos só consertando Aí estava assim Aí a gente vem E coloca dois blocos assim E um aqui Fazendo um L De cabeça para baixo E aí aqui a gente vem E coloca dois blocos E por último A gente coloca um aqui E um aqui Assim E ficou o nosso cabo de cogumelo Esse bloco é muito tipo fungo Sei lá Então Isso aí O que a gente vai fazer agora Vamos fazer tudo com vermelho Depois a gente coloca As manchinhas brancas A gente fez um quadrado De dois por dois Então a gente vai passar mais um Mais tipo em volta dele Vai ficar um bloco depois Vai ser um quadrado De um, dois, três Quatro por quatro E aí nesse quadrado De quatro por quatro A gente vem e coloca um para fora E faz Tipo na diagonal do bloco Um quadrado De Mais ou menos um quadrado De Ah peraí Vamos ver Não sei contar Sobre pressão E a gente vai fazendo em volta Do quadrado assim Outro quadrado Beleza Então formou um quadrado De um, dois, três Quatro, cinco Seis por seis E aí a gente vai Vim e vai quebrar Os cantos dele O que a gente vai fazer agora Vai descer Dois, três Quatro blocos Assim E vai preencher tudo Vou colocar o vermelho Opa Ficou assim As cogumelas Ficou com um cabo Bem grosso Na verdade A gente pode dar uma arrumada Aqui Vamos quebrar isso aqui Que eu fiz depois Ficou com um cabo Muito grosso Eu não imaginei Beleza Ficou assim Vamos colocar Não, não, não Assim Pronto Ficou com um cabo Menos grosso E aí o que a gente vai fazer agora Como o cogumelo É tipo bem maior Em vez da gente fazer Várias pintinhas pequenininhas A gente faz um de dois por dois Assim E aí a gente vai brincando De colocar Ó Aqui tem três Tá três Vamos colocar um dois por dois Aqui no meio Aqui a gente coloca Na ponta Aí aqui em cima A gente coloca Um também E aí você vai colocando O quanto você achar Que tá bom já Aqui Beleza Vamos colocar um de quatro por quatro Bem nessa ponta Aqui Ia ficar dois Assim Vamos colocar um outro Aqui nessa ponta Vamos colocar um Aqui Ó Como ficou E aí você pode Também brincar Não precisa Colocar quatro por quatro Certinho Vamos Coloca também Uns pequenininhos Sei lá Quanto mais cogumelo Você achar que tá aparecendo Melhor Eu só tô aqui Pra dar a base Vocês tem que fazer A construção Que vocês acham Que fica bonito Ah Aqui eu acho Que tá muito branco E ficou assim Mais ou menos A gente pode vir aqui Ou acho Acho nada Tá bom assim Então galera Esse é um cogumelo Personalizado vermelho Eu já trouxe o marrom E agora tem o vermelho Se vocês quiserem Outros cogumelos Personális De outra cor Sei lá Que brilha Não sei Vocês podem me deixar Nos comentários Que eu posso trazer Qualquer tipo de cogumelo Que vocês quiserem Se vocês gostarem De vídeo de cogumelo Eu Como só tenho esses dois Eu só fiz esses dois O vídeo já deu Mais de cinco minutos Mas a construção Foi rapidinho Então Valeu Não deixa de deixar Seu like aí embaixo Se inscrever De deixar nos comentários O que você quer Que eu construa No próximo vídeo E também não deixa De ser feliz Falou Valeu E até a próxima